Fica à vontade, o pau que é seu Bora Jota, oi meu rei E o nome de Royal Becks Tá ajudando mais nós, ela é o único universo Tá ajudando mais nós Vai se apaixonar, vai Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu E quando eu tô sonhando Não é mais meu E o meu último invencilho Com coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um doze Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Cadê a fé e amor São duas coisas que não servem frio Lá vai jato Lá vai jato Espeitinho do lorinho E aí aí Confecções E o Cosmetics Lá de Blis Anilson Moraes Já percebeu O que faz o seu sorriso O que faz o seu sorriso Não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Com coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar Cada um doze Cada um doze O que faz o seu sorriso Com o seu sorriso Com o seu sorriso Às vezes é o começo E não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Larissa Toninho Quero abraço São duas coisas que não servem frio Bora, 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 bora Vai se apaixonar, legal Yeah, yeah, yeah Novo de Madeireira, seu marmo E seu fardo, chanque, né? A gente tem mais doze Vem, parceiro, chanis Mais uma, meu rei Ai Sérgio Moraes fazendo a festa Pra galera curtir Obrigado, meu parceiro Deco Pelo convite Tamo junto, misturado Vem E fica comigo, meu bem Tira a dor das mãos Não entregue a solidão Eu me enroquei Eu preciso de você Lembra Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos em fim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço ponte Bora comigo, canta aí Vem Meu, meu, meu Diga Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um sonho Sonho Não há Não saia De mim Que eu enroqueço De vez Chega mais Pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Bora sim, bora sim, vai, vai Meu, meu Não diga Adeus Eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um sonho Galera de casa, bora se apaixonar Bora se apaixonar Bora curtir o Guadilson Moraes Vem Manda, meu parceiro E o nome de Royal Metis Tamo junto, meu jurado Vem Arrocha, lupa Barenal, Barenal, Barenal Em três e meia da manhã Você mandando áudio Com a voz desfazada E quase dor no álcool Falou algumas coisas que não são Como de ouvir de vocês Senti sinceridade a cada palavra E disse que tá bem Mas eu falo a verdade Fala comigo Então bora pro refrão, meu Ei Eu se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já Você já pode excluir O brinde da sua tela É só da vida em mim Eu se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já que só vê você Já pode excluir O brinde da sua tela Passando a vida em mim Três e meia da manhã Você mandou áudio Com a voz desfazada Exagerou com álcool Falou algumas coisas que não são Como ouvir de vocês Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo E diz que tá bem Que não sinto saudades Fala comigo Faz, fala a verdade Por quê? Eu se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já que só vê você Já pode excluir O brinde da sua tela É saudade de mim Vem se há de lindos que me amam E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você já pode excluir O príncipe da saudade É saudade de mim É saudade de mim É saudade de mim É saudade de mim